Conjunto dos números inteiros E aí já, no caso, já entram os números negativos Então é menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e assim por diante Conjunto dos números racionais Representado por essa letrinha É o número A sobre B Tal que A e B pertencem aos números São elementos que pertencem ao conjunto dos números inteiros Naturalmente com B diferente de zero Os números racionais Quer dizer, os números que não podem ser representados por números inteiros ou frações No caso, eu apresento aqui o exemplo do π E, finalmente, conjunto dos números reais Representado pela letra R Aqui está um equívoco Qualquer número racional ou irracional Podemos dizer, portanto, que Número real é todo número com representação decimal finita ou infinita Então, na, no, no, no